O amor tem nessas coisas, custa tanto encontrar Mas depois quando se encontrar, faz o tempo até parar Mas o tempo nunca faz, duas meninas vêm ao mar E a gente até se sente pobre, pra tanto amor chegar O amor tem nessas coisas, custa tanto encontrar Mas depois quando se encontrar, faz o tempo até parar Mas o tempo nunca faz, duas meninas vêm ao mar E a gente até se sente pobre, pra tanto amor chegar Veja bem, essa mistura tão feliz É o amor se renovando a cada dia, pra crescer Basta tentar, pegando sempre essa plantinha Uma árvore tão bela e frutos, vamos ter E aí E aí E aí E aí E aí E aí